Tem perigo a hipnose? Não, a hipnose não tem perigo nenhum. A hipnose pode ser aplicada em criança, gestante. A única coisa que você não recomenda a hipnose é para pessoas que têm uma psicopatia muito grave, um esquizofrênico, por exemplo. Primeiro que você não consegue hipnotizar um esquizofrênico. Mas fora isso, não existe nenhum risco com a hipnose. A hipnose é bem tranquila. Eu imaginava que um esquizofrênico seria um cara que a hipnose poderia tirar a esquizofrênia dele, mas é o contrário, por um jeito. Porque ele não tem concentração, ele não tem atenção. Ele dispersa. Então você não consegue. É diferente, por exemplo, do autismo. O autista não tem concentração. É o contrário. O autista tem hiperfoco. O que ele precisa é ter confiança em você. Então se você vai tratar uma criança autista, que por sinal a hipnose é muito boa, primeiro você tem que ganhar confiança dele, que é para ele te prestar atenção. Uma vez que você consegue chamar a atenção do autista, você hipnotiza ele e faz muito bem. Já que você citou a criança, tem um caso de uma criança que eu conheço, que ela tem muita dificuldade, não sei se parece medo, de fazer cocô, de defecar. Você acha que a hipnose ajuda uma criança? Ajuda, ajuda, com certeza. Mas ela também é muito hiperativa, vamos dizer assim. Sim, mas não tem problema. Nesse caso, assim, porque não é psicopatia. Você tem que entender primeiro. Tentar buscar qual o motivo pelo qual ele não consegue defecar. Você sente dor? Então, assim, a hipnose é uma ferramenta terapêutica coadjuvante. Quem faz hipnose não quer dizer que, ah, porque eu faço hipnose eu não vou no médico. Ah, eu tenho uma dor. Mas o exame é tudo certinho, tudo bonitinho. Então, se o exame dele está correto, se ele não tem nada de ordem fisiológica ou anatômica, então aí é um trauma mesmo, é só descobrir o porquê. E aí a hipnose vai ajudar nesse aspecto. Eu não trato criança, eu, por opção, não trabalho com criança. Mas existem terapeutas que são especializados em atender só criança. Entendi. Depois eu posso até te passar o contato de uma amiga minha que faz isso. De repente você passa para os pais dessa criança. Pode ser. Pode ser. Tem ligação da hipnose com a espiritualidade para você? Não, não tem. Mas você pode associar. Que é o que eu faço quando eu estudo magia e hipnose. Não deixa de ser uma hipnose mais espiritualizada. Porque a hipnose é uma técnica. É uma técnica terapêutica, comprovada e aceita por todos os conselhos de área de saúde. Na década de 60, o conselho de odontologia já aceitava. Depois vieram os outros. Inclusive o próprio conselho de psicologia demorou mais. No que pareça, a psicologia demorou mais o CRP aceitado que outros conselhos de área de saúde. Mas hoje em dia não. Hoje em dia é completamente aceito. É uma técnica explicada cientificamente. Agora, eu sempre me associo. Porque como eu trabalho com a automagia, eu sempre me associo também a hipnose com um pouco de espiritualidade. Quando eu digo espiritualidade, a espiritualidade não é religiosidade. São coisas diferentes. Não envolvo religião. Mas a espiritualidade, sim. Eu gosto de trabalhar. É um meio junguiano. Sim. Jung era bem espiritualizado. Diferente do Freud. Freud não foi um bom hipnólogo. Porque o que acontece? Quando você hipnotiza uma pessoa, se a pessoa tiver um trauma muito grande, ela pode ter uma reação chamada abirreação. A pessoa pode ter um surto lá, um ataque, alguma coisa de... Um choro muito forte, alguma coisa. Por quê? Porque ela vai lembrar alguma coisa que estava esquecida no passado dela. E aí tem muito médico que pergunta assim, mas peraí. O cara nem lembra mais disso aí? Você vai hipnotizar o cara para o cara lembrar? Sim. Porque o trauma, ele é isso. O trauma, ele... Você esquece o que causou o trauma. Mas as consequências do trauma estão presentes na tua vida. Como o caso dessa criança. Algum trauma que aconteceu com ele no passado... Às vezes até um susto numa hora que ela estava ali no banheiro... Sim, pode ser. Pode ser. Pode ser. A gente não sabe. Tem que investigar. E aí o que acontece? Ele tem hoje as consequências do trauma, mas não lembro o que causou o trauma. Para a gente eliminar esse problema dele, vai ter que pesquisar, fazer uma hipnose chamada de regressão, para chegar aonde foi que aconteceu aquele problema que gerou esse trauma nele. Murilo, pode ser perigoso, por exemplo, essa técnica que você fez aqui com o Felipe, que foi essa que é não verbal. Você não verbaliza nada, não induz ele a nada, só que ele tem um trauma ali dentro da vida dele que ele está adormecido, mas que hoje não influencia na vida dele. pode acontecer desse trauma que está adormecido ali, que não está mais evidente no dia a dia dele, ele ressurgir ali? Então, se não está evidente, não foi trauma. Se foi trauma, tem evidências. Ele pode não lembrar, mas as consequências estão presentes. Então, assim, se ele não lembra, ah, não tem consequências não, então não foi trauma. O trauma, ele traz consequências. E aí, é isso que eu digo, na psiquiatria, a crise, ela é uma piora do caso. Na hipnose, a crise é a cura do caso. Por isso que tem muitos psiquiatras que ainda discordam um pouco da hipnose. Mas eu sei, assim, que se um dia qualquer psiquiatra que fizer um curso bom de hipnose, com um bom hipnólogo, e ele entender o processo da hipnose, ele vai ver o quanto é interessante. Porque você volta naquele momento, você externa aquele momento com uma crise chamada abre-reação, dentro da hipnose, e depois você ressignifica aquele fato. o cérebro da gente, ele não entende, ele não percebe o real do imaginário. Então, você pode ver, por exemplo, você vai ao cinema, vê um filme, você compra o ingresso do cinema, você compra a pipoca, compra a Coca-Cola, você entra na poltrona, vai ver o filme com o seu ator predileto. De repente aparece uma cena que te comove e você chora. Por que que você chora? Você sabe que aquilo ali não é nada de verdade? É filme. Mas o teu cérebro não entende dessa forma. Por que que, por exemplo, eu não vejo televisão desde 2017. Por que que eu optei por não ver televisão mais? Porque você liga a televisão, é roubo, é assalto, é escândalo, é corrupção, é não sei o que mais lá. Porra, não tem nada de bom, não tem nada que te distraia, pô. E aí você vai, você vai começando a ver o mundo, parece que todo mundo, todo mundo inteiro é só aquilo, é só maldade, e só mal. Você vai baixando a sua frequência, você vai baixando a sua energia e você começa a atrair coisas pra você que não é boa. Então eu optei, eu não assisto TV. Eu sou alinhado por causa de coisa. Às vezes você, a gente tava falando agora de Big Brother, não tem nenhuma ideia do que acontece no Big Brother. E rede social? Rede social, eu só tenho WhatsApp e Instagram. Nem meu canal de YouTube, eu trabalho muito pouco no meu canal de YouTube. Agora sim, o meu Instagram é o meu trabalho. É o meu trabalho que tá no Instagram. Eu não costumo postar minha vida privada. O Instagram, pra mim, é uma ferramenta de trabalho. É uma ferramenta de trabalho. Assim como o WhatsApp, é uma ferramenta de trabalho. tanto é que o meu WhatsApp tá lá no meu Instagram. Aberto ao público. É uma ferramenta de trabalho. E como é que você vê essa auto-exposição à pornografia que existe hoje? Bom, a auto-exposição à pornografia, ela pode se tornar um vício, né? É um vício perigoso. Eu já tive pacientes que são viciados em pornografia. E aí você vive num mundo de fantasia, né? Que você vê um filme de pornô e você acha que na vida você vai encontrar aquela mesma situação. E não é bem assim. Eles são atores. Eles estão atuando. Na vida real não é bem assim. E aí você banaliza o sexo, né? Porque o sexo poderia ser uma coisa prazerosa, uma coisa que faz bem, né? E você banaliza. E aí começam a gerar traumas. Aí tem aquele cara que só sente prazer vendo um filme pornô. Tem o cara que acha que toda mulher é uma prostituta. Então desvaloriza a mulher, não respeita a mulher porque a mulher aprende aquilo que ele vê no filme. Então assim, você pode trazer várias consequências pra você. Não é você ver de vez em quando. Não, não é isso. É você ser viciado. Viciado é o cara que fica full time e ele vê só ver aquilo. Ele só vê aquilo. Então pode trazer consequências, sim. Sem sombra de dúvida. E fora que hoje em dia é uma exposição tão fácil que qualquer criança tem acesso, né? Sim, sim. A internet tem um lado bom tem um lado ruim, né? Como tudo, né? Como tudo. Você vai usar é que nem a magia. A magia pode ser boa pode ser ruim. De que maneira você usa a magia? Dá a mesma coisa. De que maneira você usa a sua rede social? De que maneira você usa o seu carro? Você usa o seu carro com um instrumento de ferramenta de trabalho? Um... Pra passear com a família? Ou você enche a cara de dirigir bêbado correndo risco de matar alguém? É, o Rafa faz isso. Mas pra isso mesmo. A vida é o melhor quando tá bêbado. Entendeu? Então, assim, é... Tudo tem um lado bom e todo o lado ruim, né? O positivo e o negativo, né? São os dois polos, né? A gente fala... Tem o alto e tem o baixo tem o largo e tem o estreito tem a luz, tem a sombra, né? Um não existe sem o outro. Tem o yin e tem o yang. Então, tudo tem o positivo e tem o negativo. Agora, eu posso... Se eu for... Se eu for... Eu digo assim... A hipnose não tem perigo, né? O hipnólogo tem, né? Eu posso hipnotizar e colocar em vez de eu fazer pra você aquilo que eu fiz botar uma âncora pra você pra você se sentir feliz eu posso colocar uma âncora e dizer que toda vez que você entrar aqui você vai se sentir mal? E aí você começa a entrar aqui e você vai se sentir mal até que chega um momento que você não aguenta mais se sai daqui você não consegue mais trabalhar? Pode colocar. Pode colocar. Porque é uma indução. É, então. Isso aí é muito sugestivo mas eu acho que pode acontecer não só com a hipnose, né? Por exemplo, um tarólogo. Pode. Um tarólogo chega e fala aqui pra você e fala assim pô, aquele ambiente do seu trabalho lá não é legal. E começa a botar coisas são sugestões. São sugestões. Né? São sugestões. É uma programação mental que é feita em você. Aí depois ele fala acertei, tá vendo? Tá vendo? Acertei. É isso aí. É isso aí. Então, cara tudo tem um lado bom e tudo tem um lado mal. É como você vai conduzir. Como você vai levar as coisas. Daí importa se você procurar sempre bons profissionais. É, tem que ter confiança referência, né? Referência, referência. Eu trabalhei 12 anos como fotógrafo profissional. Fazia fotografia de moda, né? Nu, essas coisas todas assim. Minhas clientes todas eram por indicação. É, porque é o respeito, né? Que você tem ali. E eu nunca postei uma foto embora tivesse autorização. Nunca postei uma foto. De nu. Porque às vezes a pessoa faz a foto e não quer se expor, né? Mas são pessoas que querem fazer fotos nuas fotos particulares ali? Seria isso? Normalmente eu digo que ela quer fazer a foto para guardar de recordação. Para mostrar para as amigas. Para mostrar um dia se lá para um neto. Para mostrar como ela era bonita quando ela era jovem. Existem vários fatores que levam. Eu fiz muita foto assim por exemplo recomendada por Meryl. Não, muito. Estou exagerando, desculpa. Eu fiz duas. Duas sessões que eu fiz de fotografia de moda de pacientes que tiveram câncer e que estavam com autoestima lá embaixo e o médico mandou ela procurar um fotógrafo para fazer um book. Para se ver como ela era bonita. E por isso eu peguei uma menina que ela tinha 20 anos de idade e ela teve câncer. E ela se achava horrível. Ela se achava feia. E aí um dia ela chegou e eu achava que ela era bonita. E aí ela chegou um dia para mim e disse assim olha como ela era bonita. Me mostrou uma foto quando ela tinha 15, 16 anos de idade. Você está brincando. Você é muito mais bonita agora. E ela era. Não foi... É a percepção que ela tinha. Mas ela se achava feia. Você é muito mais bonita agora. Muito mais. E ela tinha ficado mais bonita mesmo. Então assim ali termina que como 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 fotógrafo eu terminava também sendo um terapeuta. E eu peguei e tive dois casos dessa natureza. Pessoas que tinham problemas de autoestima e o médico mandou procurar fotógrafo. Não foi o mesmo médico foi o médico diferente. Chegaram a mim por coincidência. Nem sei como chegaram. E funcionou o negócio? Funciona. Funciona. Precisa se ver, né? É engraçado, né? Como um dos exercícios que a gente faz de auto-hipnose é você se olhar no espelho. Né? E você vai muito fundo. Porque a gente não se observa. A gente se imagina. É muito comum você bate uma foto e você olha. Não, não. Essa foto não. Estou muito feio. Cara, você é daquele jeito que você se achou feio. É que você se imagina de outra forma. É, mas é realmente diferente quando a gente olha no espelho de quando a gente vê uma foto nossa. Se você... É um exercício bem legal você fazer. Pega um espelho mas faz isso deitado já na tua cama. Porque se você sentir tontura que é normal tontura, enjoo, vista escura você já está deitado não vai se machucar. Você para na frente do espelho e fica se olhando sem piscar. Fica se olhando olha com o olho olha para cá olha para cá aí volta para cá e você fica sem piscar. O mínimo de tempo possível sem piscar. Você vai começar a se enxergar de uma maneira que você nunca se enxergou. Ali começa o conhecimento a ti mesmo. Então é um exercício muito legal de ser feito esse exercício de espelho. Mas façam deitados na cama ou sentado em uma poltrona que tem abraço para você não correr o risco de tombar para um lado para o outro. Porque você o risco de você entrar em transe é muito grande. É auto-hipnose não tem risco. O que é que vai acontecer? Ah eu entro em transe o que é que vai acontecer? Aquela hipnose vai virar um sono fisiológico e você vai dormir. Depois acorda. Uma hora você vai voltar. Não tem perigo de não voltar. Não tem não. O pessoal fala que não vai voltar vai ficar doido. E se eu não voltar? se eu não voltar? Não tem isso de não voltar. Você não vai para lugar nenhum. Se você não voltar você nem vai saber. se eu não voltar? 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 Tchau, tchau.